Boiadeiro de apenzel. Altura, média de 48 a 56 centímetros. Peso, entre 22 a 32 quilogramas. Pelagem, densa e brilhante, com uma cor predominante de marrom avermelhado, e manchas brancas no peito, patas e focinho. Eles têm uma estrutura física musculosa e robusta, com orelhas triangulares e caídas e uma cauda grossa. Expectativa de vida, de 13 a 15 anos. Temperamento, esta raça é conhecida por ser ativa, inteligente e leal. Eles são alertas e vigilantes, e precisam de muita atividade física e estimulação mental para evitar o tédio. Eles são bons com crianças e outros animais de estimação, mas podem ser reservados com estranhos. Origem, suíça, e faz parte do grupo de raça sem nenhum, que inclui outras raças suíças. Eles foram originalmente criados para pastorear gado nas montanhas suíças, e ainda são usados como cães de trabalho na Suíça e em outros lugares. Eles também são populares como animais de estimação, boiadeiro de apenzel.